Viajar faz bem para a saúde, faz bem para a alma. Qual é a sua próxima viagem programada? Mas enquanto isso, viaje aqui comigo, viaje com a TV Cultura, canal 53, ainda na França, em Paris, a Cidade Luz, o movimento iluminista, lá no século XVIII, com o slogan Libertade, Fraternidade, Igualdade, surgiu aqui, inclusive está na nossa bandeira do Rio Grande do Sul. Estampado está essa frase também no Museu Maçônico do Grande Oriente, lá no centro de Paris. O famoso Museu do Louvre, que era um palácio com coleções enormes de quase todas as culturas do mundo. Destacam-se as dos egípcios e dos mesobotâmbios, e a famosa pintura Monalisa, também conhecida como a Gioconda, é a mais notável e conhecida obra de Leonardo da Vinci. É um dos mais eminentes homens do renascimento italiano. E veja, hoje se pode fotografar, quando estive lá alguns anos atrás, tinha alguém sentado e não deixava fotografar. Hoje colocaram vidros na frente da pintura, e aí todos tiram muitas fotografias. O Arco do Triunfo é um monumento localizado na cidade de Paris, construído em comemoração às vitórias militares de Napoleão Bonaparte, que ordenou a sua construção lá em 1806. Hoje em Paris são três. A réplica desse famoso, e também lá no Arco de Defens, que é um prédio moderno em forma de arco, todos eles alinhados na cidade de Paris. E por outros lugares também existem arcos, para comemorar vitórias em batalhas. Em Roma tem diversos, em Barcelona tem outro, em Bucarestes tem um do tamanho deste de Paris, em Marseille também, e muitos outros lugares. Uma frase famosa sobre Paris. Caminhando por Paris se aprende história, se admira a beleza da arquitetura, e se coloca a vida em perspectiva. A felicidade não tem receita certa, mas começa com mais uma viagem. E não perca, na próxima semana, neste mesmo canal, neste mesmo horário, mais um Pelo Mundo! A felicidade não tem receita, mas um Pelo Mundo!